Boa noite pessoal, hoje mais uma live no Chico, a nossa live de maio Com uma chuvinha aqui em Bauru, começou agora, espero que não caia a nossa live, a nossa internet Boa noite a todos Orson, boa noite Boa noite, Guair, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, e você? Tudo bem, prazer em vê-lo, viu? Prazer é todo meu, obrigado viu Orson, por ter aceito o convite e participar da nossa live no Chico de Maio É uma honra, é uma satisfação muito grande, muito obrigado pela oportunidade Bom pessoal, hoje a nossa live é com o Orson Eu vou estar apresentando ele, o Orson Se eu estiver enganado, Orson, por favor me corrija, tá bom? O Orson é natural de Mineiros do Tietê e reside em Matão Ambos municípios paulistas, aposentados, esteve em três países da África Para palestras doutrinárias Sendo articulista de vários jornais, revistas e sites É autor de livros, vários Preside o Instituto Caibarchusto Que pode ser acessado pelo portal www.caibarchusto.org www.caibarchusto.org É esse site, na verdade, ele foi desativado Ele já não existe mais Ah, não tem mais? Tá bom É expositor espírita, entusiasta Está sempre envolvido com estudos, leituras, textos e palestras E hoje é o convidado da nossa live no Chico Seja muito bem-vindo, Orson Obrigado, Ivair Minha saudação aos amigos que estão chegando Esta oportunidade é muito valiosa para todos nós Eu me sinto muito honrado de participar Porque toda vez que se fala em abrir espaço para comentar sobre os conteúdos espíritas O nosso coração fica entusiasmado Porque a doutrina espírita, ela é inesgotável em seus conteúdos Então estamos muito felizes aqui Agradecidos pelo convite, viu Ivair A nossa saudação ao seu público aí do Chico O público virtual acompanhando Nós também divulgamos aos nossos amigos É uma satisfação estar aqui Muito obrigado E o tema é bastante instigante Sim Orson, a gente sempre pergunta para o nosso convidado Até foi uma curiosidade, às vezes, de muita gente De como é que ele chegou na doutrina Antes da gente estar dando início, então, ao nosso tema Você poderia falar, né? Como você iniciou a nossa doutrina Bom, Ivair e amigos que nos ouvem Eu sou espírita na infância O meu avô já era espírita De forma que quando eu me dei conta de mim mesmo Eu já estava dentro do movimento espírita com os meus pais Que foram muito atuantes Na exposição doutrinária, no trabalho mediúnico Nas atividades assistenciais Então eu me tornei espírita por herança dos meus pais E me identifiquei muito Porque eu sempre gostei muito de falar em público Sempre gostei muito de pesquisar E a pesquisa espírita me trouxe muito entusiasmo Daí originou-se o desejo de escrever e de falar em público Eu fui um garoto, Ivair E um adolescente muito tímido Muito tímido, muito retraído Mas através da doutrina espírita E esta oportunidade de falar em público Eu me libertei da minha timidez É incrível isso É um detalhe muito interessante da minha vida pessoal Que legal, Orson Bom, pessoal O nosso tema hoje Então a gente vai aprender com o Orson aqui O nosso tema é vidas passadas Eu vou ler um tema Um trecho, Orson Um texto que eu peguei E aí você fica à vontade para construir E a gente vai trocando figurinha aí Pode ser? Ok, claro Fique à vontade Vamos lá Você já se pegou questionando Quem foi você em vidas passadas? Quando aceitamos que já vivemos outras vidas Que já tivemos outras experiências Logo vem a curiosidade de saber sobre o nosso passado De acordo com os estudos e orientações de André Luiz Espírito que escreveu pelas mãos de Chico Xavier Trazemos em nosso inconsciente Bem guardado Em nossa memória profunda As experiências que vivemos em outras vidas Como se fosse uma verdadeira caixa preciosa De recordações Recheadas de fatos, emoções, desejos E todo tipo de informação sobre o tudo que já vivemos Pelas nossas tendências Podemos ter vários indícios do que fizemos no passado Também as aptidões natas que trazemos desde pequenos Aqueles idiomas que temos facilidade de desenvolver Como se já soubéssemos dele Antes mesmo de começar a estudar Podem nos dar sinais de um aprendizado anterior Tudo aquilo que nos é muito fácil de aprender e compreender São pistas de que em outras existências Desenvolvemos essas habilidades e conhecimentos O Espiritismo nos descortina informações preciosas Sobre os processos de reencarnação E os mecanismos de causa e efeito Vendando a relação direta de nossas vidas anteriores Com a nossa situação atual Além do mais É fascinante constatar Que tudo o que aprendemos Aquilo a que nos dedicamos Jamais será perdido Os vínculos de amor que construímos Seguirão pela eternidade Como conquistas nossas Tudo servirá como base Para desenvolvermos ao infinito Nossas potencialidades Uma perfeição Como dizia Chico Xavier Não podemos mudar o passado Mas podemos usar o presente Para construir um novo amanhã Muito bom texto Esse texto ele define bem O que acontece com a questão das vidas passadas Como eu falei aqui no começo da nossa abordagem O tema é muito interessante Muito instigante Nós aprendemos pela doutrina espírita E esse aprendizado é fruto de raciocínio Não é aceitação cega Nem deve ser aceitação cega Pessoa que se aproxima do espiritismo E ouve falar Nos conceitos do espiritismo Entre eles O fato de que já vivemos outras existências Porque a vida ela é única Mas ela é dividida em várias existências Essas várias existências São necessárias Para promover o progresso Intelecto moral Do espírito Então a gente vive Muitas vezes Milhares de vezes Ocupando corpos de carne Essas experiências carnais São necessárias para que o espírito Através da repetição De experiências e aprendizados Aprimore-se intelecto moralmente Então isso deixa Acúmulo de bagagens para o espírito Nós temos bagagens morais Temos bagagens intelectuais Temos bagagens emocionais Psicológicas E habilidades Como o texto se referiu Aí com bastante ênfase Porque Vejam só Quando nós voltamos A encarnação do planeta Ou em outras palavras Reencarnamos Como ensina também A doutrina espírita Aliás vale dizer Que a reencarnação A mediunidade Não é invenção do espiritismo É uma lei da vida E que vamos aprender Raciocinando Pela lógica que traz Pela explicação racional Quando nós reencarnamos Nós somos beneficiados Muita gente pensa que não Mas na verdade é um benefício Somos beneficiados Com o esquecimento do passado O esquecimento do passado Ele é necessário Para que o espírito Recomece a sua trajetória Sem o peso Dos traumas Das dificuldades Dos problemas Que enfrentava Em vidas passadas Mas todos nós Já vivemos Inúmeras vidas anteriores A expressão existências Fica melhor que vidas Porque a vida é única Mas nós vamos nos valer aqui Da expressão vidas passadas Porque é o tema Que se relaciona A essas lembranças E bagagens do passado É um assunto muito interessante Porque algumas pessoas Têm algumas lembranças Sim Às vezes são lembranças Vagas Mas a maior característica Das nossas vidas passadas É a experiência que trazemos Por isso é que nós temos Por exemplo As crianças Prodígio Os gênios Que desde cedo Manifestam a sua Manifestam a sua Genialidade Por exemplo Uma criança Uma criança que desde cedo Começa a falar outro idioma Um idioma diferente Da nação Ou da família Onde nasceu Uma criança com habilidade Para artes diversas Que sem ter aprendido piano Por exemplo Senta-se ao piano E toca uma melodia Com maestria Mas não é só isso Existem pessoas Com grandes habilidades Industriais Por exemplo Pessoas com grande habilidade Administrativas Pessoas que nascem Com grande habilidade Ninguém precisa ensinar E a pessoa começa A cantar Por exemplo Com grande facilidade Pessoas que se destacam Dos diversos segmentos Da sociedade Das artes Da política Do esporte Quer dizer A pessoa já apresenta habilidade De onde vem isso? De experiências passadas Isso significa dizer Que toda pessoa Que se dedica A uma determinada área Do conhecimento E sua correspondente atividade E não é uma área só Tem pessoas que são capazes De se dedicar A várias áreas Então Aquela constância Da dedicação De dedicação A determinado assunto A determinada área Do conhecimento Ou de atividade Vai tornar aquele espírito Um especialista No assunto É por isso Que a pessoa já nasce Com habilidades Que a pessoa se pergunta Mas onde é que ele aprendeu isso? Como é que ele foi Se ninguém ensinou Ele não cursou Nenhuma universidade? Como é que ele sabe isso? E sem usar A palavra reencarnação Porque muitas pessoas Não aceitam a reencarnação E a gente compreende A não aceitação Ninguém é obrigado A aceitar Ou acreditar em nada Mas a reencarnação Ela não é uma questão De acreditar Ou não acreditar Basta raciocinar Nas crianças prodígio Porque como é que uma criança Com três anos É capaz de falar Outro idioma Ou é capaz de sentar Ao piano E tocar uma melodia De um grande clássico Da música Mas não é só isso Nós temos gênios Em vários segmentos Você veja por exemplo No esporte Alguns garotos Com pouca idade Já se tornam Revelações no esporte Como que pode isso? Claro que a dedicação Claro que o esforço O treino Faz um jogador precoce De futebol Por exemplo Mas Não é só isso Quantos que não se dedicam Não se esforçam Treinam bastante E não se tornam Destaques São criaturas normais Como nós Todos nós Cursamos A escola fundamental A escola Muitos de nós Fizemos curso superior Mas somos criaturas normais Não temos genialidade nenhuma Mas tem pessoas que tem Por que? Deus Privilegia? Não Não há privilégio Na lei de Deus De forma nenhuma Mas por outro lado Muita gente questiona Mas por que O esquecimento? Como é que a gente Não se lembra? Ora, isto é bondade de Deus Se a gente se lembrasse A gente não suportaria Imagine quantos de nós Que já não guardamos Traumas dessa existência Imagine você Nascer e renascer Com traumas acumulados De outras existências A gente não suportaria Então o esquecimento do passado É uma benção Mas Existem pessoas que se lembram E são capazes de detalhar Lugares Datas Pessoas Acontecimentos Com precisão E espantam Os pais Assustam a ciência E muitos vão alegar Que isso é telepatia Que isso é isso É aquilo E etc e tal Mas Vamos raciocinar Vamos pensar Como é que pode isso Então é Não é mais lógico Aceitar Que o espírito Vive muitas vezes Para se aprimorar Porque senão Deus Seria parcial Deus daria privilégios Para uns Em detrimento de outros Porque ao lado Da genialidade Ao lado Das facilidades Que muitas pessoas Têm na vida Nós temos também As pessoas Com grandes dificuldades Com deficiências físicas E mentais Severas Que Deus é esse Que permite isso Aí adentramos A área Da lei de causa E efeito Mas o mais interessante O mais interessante Toda essa história É que quando se refere A vidas passadas As pessoas começam A especular Sobre a vida passada Quem será que eu fui Na vida passada Quem será que fulano foi Então começa aquela Série de especulação E é interessante Porque essas especulações Ninguém foi um faxineiro Ninguém foi alguém Que era um coletor de lixo Ninguém foi um empregado doméstico Todo mundo foi rei Foi rainha Foi alguém importante Foi genial Ah, eu fui Não sei quem Ora Ora Isso é um contrassenso tremendo Porque todos nós Estamos em caminhada De progresso Então essas especulações São inúteis Absolutamente dispensáveis Nós não temos que nos preocupar Quem fomos Ou quem deixamos de ser E quem fulano foi Ou deixou de ser Porque isso não é importante O importante agora É o presente Porque a reencarnação Ela tem um detalhe Fundamental Ela nos dá Uma oportunidade nova Renovada Nós mudamos de ambiente Mudamos de nome Mudamos de sexo Muitas vezes Mudamos de cidade De país Nós encontramos Uma situação Diferente Para novos aprendizados Isso não quer dizer Que todos sejam assim Porque o espírito Pode renascer No mesmo ambiente Com a mesma família O que é muito comum Mas nós mudamos a época Às vezes mudamos de atividade Tudo isso faz o espírito Tudo isso faz o espírito crescer Então você disse no texto aí Sobre habilidades Você disse no texto De lembranças Você disse no texto Sobre as capacidades Que todos desenvolvemos Tudo isso é fruto Das experiências Já acumuladas Então Como você disse aí Gostos Às vezes eu vou citar Um fato pessoal Eu tenho Horror Horror A arroz queimado A minha esposa Não queima o arroz Nunca queima Porque ela sabe Desse horror Que eu tenho Mas por que eu tenho Arroz Horror A arroz queimado Eu vou dizer uma coisa Para vocês Se eu sentir o cheiro Do arroz queimado Se eu sentir o cheiro Eu não como mais nada Me revira o estômago Completamente E eu sou capaz De vomitar Mesmo com o estômago vazio Por que isso? Qual é a razão Dessa experiência Nesta vida Que nada aconteceu Nessa direção? Nada Isso possivelmente Tem a ver Com algum trauma Do passado Alguma experiência Difícil Talvez uma prisão Numa masmorra Onde era obrigado A comer arroz queimado Por exemplo Isso criou Mas não quer dizer Que seja isso Estou apenas citando Um exemplo Nós temos tendências Tendências boas Por que que Nós vemos isso Nas crianças Existem crianças Que já nascem Com a índole egoísta E existem crianças Que já nascem Com a índole Bondosa Então é algo É algo muito interessante Acho que eu plantei Acho que eu plantei muito Foi obrigado a plantar Muito ali no chicote E hoje eu não Mas vamos lá Assim Por exemplo Orson Os grandes resgates Eu acredito que os resgates São feitos Dentro da nossa própria família Mesmo Além 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 Dos espíritos Já simpáticos Que reencarnam Juntos Emmanuel Nos fala No livro A dois mil anos Que ele mesmo Foi o seu bisavô Existe também Essa coisa Do Você No caso Ele era o bisavô dele Então ele era avô Do pai dele Mas existe Os resgates Também Para que as pessoas Se acertem E tal Imagina se você Lembrasse De coisas ruins Que aconteceram Com você E com esse outro espírito Por exemplo Que fosse seu irmão Nessa vida Que você tem um carinho Grande por ele Até porque é seu irmão E que em outra vida Passada Vocês tiveram Grandes desadensas Ou grandes Conflitos Não seria legal Né Então é O esquecimento Né Orson Espíritos Muito conflitantes Entre si Muitas vezes Solicitam Ou são orientados A reencarnarem No mesmo Círculo familiar Então O marido Ou a esposa Em que você dorme Pode ser um grande Inimigo do passado E agora estão juntos Na condição de marido e mulher Para se reajustarem Mas não necessariamente Marido e mulher Pode ser gênero e sogra Pode ser pai e filho Pode ser irmãos E que tem alguma desavença Porque a lei de Deus É uma lei de amor E Deus Na sua lei de amor Colocou como dever Que nos amemos uns aos outros Este amor Ele sofre a interferência Dos nossos egoísmos Da nossa vaidade Das nossas arrogâncias Então Muitas vezes Nos desentendemos Por força da agressividade Que ainda guardamos Dentro de nós E aí Há necessidade De retornarmos Juntos Para resolvermos As pendências Que deixamos Então essas lembranças Elas são difíceis Por isso que há o esquecimento Justamente Para não reconhecer E se amar Porque aí Se você aprender A amar o outro Do jeito que ele é Agora Quando você desencarnar E ambos desencarnaram Ah, mas era você Puxa, me perdoe E está tudo certo É Ô Orson Aí a gente Seguindo nesta linha A gente vai Até o nosso mestre Claro É baseado No que Jesus Nos trouxe Né, claro Aí Jesus Fala então Para Nicodemos Digo-lhe a verdade Ninguém Ninguém pode ver O reino de Deus Se não nascer de novo Então Jesus disse isso Necessitamos Dessas reencarnações Claro Para ajustes Né Para E principalmente Para evoluirmos Né, ô Orson Então O próprio mestre O próprio mestre Disse isso Não é Essa é uma afirmação De Jesus Na pergunta Do homem público Senhor Né Como pode um homem Nascer Velho Entrar na barriga De sua mãe Outra vez Né E Jesus respondeu Né Que é necessário Nascer de novo Para entrar no reino dos céus Aí seria o caso Perguntar O que é o reino dos céus O reino dos céus É um estado interior De pacificação Expressivo O reino dos céus É uma conquista interior O reino dos céus Não está lá Nem acolá Como disse o próprio Cristo Mas dentro de vós Então Dentro de nós É esse reino De harmonia De bem-estar De um estado De um estado pacífico De aceitação De resignação De amor ao próximo Olha Convenhamos Nós não somos flor Que se cheire Nenhum de nós Nós estamos Num estágio ainda Em que se alguém Pisar no nosso pé A gente vai esbravejar Vai ter reações violentas Vai querer discutir Esse pisar no pé Não é simplesmente A imagem do sapato Que pisa no dedão Porque às vezes Em um momento de distração Você percebe Que a pessoa não fez por querer Você perdoa E se deixa pra lá Por mais que tenha doído o pé Mas Alguém pegar o nosso pé Envolve muitas outras questões Da convivência Do relacionamento Então nós criamos conflitos Então enquanto tivermos conflitos Conosco e com os outros Nós não atingiremos Esse estado De pacificação interior Que corresponde Ao reino dos céus Que é um estado Aquela brisa interior De paz De harmonia interior De saúde espiritual Então para conquistar isso Isso só será conquistado Com as experiências Acumuladas no aprendizado Aí surgem As oportunidades Reencarnatórias Alguns espíritos Precisam de muitas reencarnações Para aprender a ter paciência Para não se irritar Para perdoar Para desenvolver a caridade Para ajudar o próximo Para confiar em Deus Ter esperança E outros desenvolvem Essa capacidade Com mais rapidez Normalmente As aflições da vida Elas existem O próprio Cristo Também afirmou No mundo Tereis aflições Mas tendo bom ânimo Eu venci o mundo Mas nem todo mundo Está disposto A ter bom ânimo Então a nossa resistência A nossa teimosia Faz com que esse estado Interior de conflito Persista E persistindo Nós vamos ter que voltar Para resolver as pendências Porque enquanto estamos Revoltados Nervosos Enquanto estamos arrogantes Nós ferimos o próximo Nós lesamos pessoas E até a nós mesmos E quando a gente retorna Para o mundo dos espíritos A gente faz uma avaliação Da experiência vivida E aí a gente constata O que deveria ter feito E não fez Ou o que fez De forma equivocada E percebe a necessidade De retornar ao planeta Através de uma nova experiência E essa experiência Que uma, duas, dez mil Sabe-se lá quantas Faz com que a gente progrida Para alcançar esse estado interior Se você pegar um exemplo aqui Madre Teresa de Calcutá Irmã Dulce Chico Xavier São pessoas pacificadas Que já conquistaram Interiormente Esse bem-estar Pleno Então, agora Por que uma pessoa dessa Nasce no mundo? Já não está com o reino dos céus Quase dentro de si Eles têm um estado De pacificação Eles confiam Eles não ficam bravos Eles não têm raiva Não têm vingança Não têm ciúme Não têm inveja Não têm apego Nada Só o amor ao próximo Sabe por quê? Porque quando atingem Esse estado Interior De bem-estar Eles olham pra baixo E vê a gente Batendo a cabeça aqui E por amor Eles falam Vamos lá ajudar eles Aí nascem aqui E dão esses exemplos De renúncia Esses exemplos De amor De caridade plena Que nós ainda não somos capazes Nós ainda somos teóricos Ainda somos teóricos Esses espíritos Pegam com a mão na massa Despreocupados Com aparência Despreocupados Com conforto Despreocupados Com egoísmo Esses são O Orson O Bóton Bóton Rômulo Orson Baseado em tudo Que eles estão falando Não é Concelável Fazer a regressão É o que a gente Estava falando Antes A regressão É um processo Terapêutico Que é preciso Ter muita prudência Com a regressão Não é aconselhável Fazer a regressão Por curiosidade Quero saber Quem eu fui Ah, eu não consigo Dormir de noite Vou fazer uma regressão Pra ver por que Eu não durmo de noite Não, não é assim A regressão É indicada Em casos terapêuticos Acompanhados Por profissionais Da área Que são capazes De controlar Esse momento De regressão Seja por hipnose Ou seja pela própria Terapia de regressão De vidas passadas Que alguns profissionais Da área fazem São profissionais Profissionais fazem São profissionais Não é tarefa Do centro espírita Fazer isso O centro espírita Não está preparado Para isso Não é função Do espiritismo Fazer isso O espiritismo Indica Que nós devemos Procurar Em primeiro lugar A nossa melhora moral Atualmente Esse é o objetivo Do espiritismo Daí Todo o conteúdo Doutrinário A disposição Nos beneficiarmos Diante do sofrimento O passe A água fluidificada O evangelho no lar E etc Mas poderá haver casos Em que a regressão Pode ser um recurso Desde que Acompanhada Por profissionais Verdadeiramente Preparados Para isso Especialmente Se forem espíritas Porque é uma terapia É uma terapia Porque nós somos Almas imortais E temos guardado Em nós Memórias passadas E às vezes Essas memórias passadas Ivaíra e caros amigos Transforma-se em traumas Pesados No presente Que fazem O sofrimento De muita gente Mas Para fazer Essa avaliação De regressão É preciso Consultar Terapeutas Especializados No assunto E não fazer isso Assim A torto direito Não é o caso Porque nós Corremos o risco De cair No fanatismo Ou de cair Na obsessão Se fizermos isso Por diversão Por curiosidade Ou por qualquer Outro motivo Menos sério Apenas em casos Extremamente Delicados Traumáticos Pode ser indicada Uma terapia Mas isso Não é apenas Na terapia De vidas passadas Que muitos casos São resolvidos Muitas terapias Psicológicas Conseguem resolver Muitos casos Muitos casos São resolvidos Com a terapia Com o psicólogo Porque a regressão De vida passada Muitas vezes Vai até a gestação E muitas vezes Ultrapassa O período Antes da gestação E se o profissional Não for Reencarnacionista Aí fica difícil Pode cair No terreno Perigoso Das lembranças Passadas Agora o grande Problema É a gente achar Que foi rei Foi rainha Foi gente Importante Embora Entre nós Existam aqueles Que foram importantes Famosos também É claro que sim Órcio Bem legal Deixa eu te falar Hoje Hoje Com a vida Que a gente leva As tendências Que nós temos Você já citou Você já citou Alguma coisa O texto Também Mas para deixar Assim Com você explicando Para a gente Eu consigo Mais ou menos Não através Da regressão Mas através De eu mesmo Mais ou menos Claro Mais ou menos Saber Quem eu fui Como eu fui Se eu fui Uma má pessoa Se eu fui Uma boa pessoa Até pelas minhas Tendências Que eu tenho Nesta vida Sim Pela observação De nós mesmos Nós podemos Fazer uma ideia Aproximada E até traçar Um perfil Se nós Nos dedicarmos A isso Na auto-observação Na auto-observação Fazermos uma pesquisa Sobre nós mesmos Não é difícil Vamos observar O que é Que me deixa Feliz Verdadeiramente Eu fico Entusiasmado O que é Que me deixa Chateado O que é Que me deixa Aborrecido Com raiva Quando é Que eu tenho Reações Agressivas O que é Que me deixa Entusiasmado Então a gente Começa a traçar Um perfil E a gente Começa a perceber Como é Que a gente Que tendências A gente trouxe Por exemplo Que esporte Que eu gosto Que programa De tv Ou de filme Que tipo de filme Eu gosto Então a gente Vai identificando Um perfil Para situar Vamos supor Quais as minhas Habilidades Profissionais Um sujeito Que tem Olha Eu vou dizer Uma coisa Para você Eu sempre Gostei de escrever Sempre gostei De escrever Desde pequeno E lá em Mineiros Na minha cidade De Natal Tem um colega Lá Um pouquinho Mais velho Que eu Alguns anos Apenas Deve ser Uns 4 anos Mais velho Que eu Que ele é Um grande Marceneiro Ele tem Uma habilidade Com madeira Que sempre Me impressionou E ele Eu via Ele construir Os madeiramentos De suporte Do telhado Nas casas Ele pegava Aquelas madeiras Pesadas Aquelas Eu nem sei o nome Daquilo Como é que chama Aquilo As vigas Ele pegava Aquelas vigas Já serradas No chão Na medida Correta E punha Assim no ombro Aquele negócio Comprido Pesado E subia a escada Eu para subir Um negócio Daquele Num telhado Eu levaria 10 anos Para subir aquilo Mas ele subia Assim E punha lá Num instantinho Ele fazia um telhado Que habilidade Rapaz Que habilidade Para construir telhado Ora Claro que ele Se tornou um profissional Dessa área Mas ele treinou Ele aprendeu Mas ele deve ter trazido Já a experiência passada E um belo dia Nós estávamos Na cidade dirigindo E eu percebi Que ele vinha Vindo atrás de mim No carro dele Então Durante vários Quarteirões Eu percebi Que ele estava Vindo atrás de mim Aí eu parei Num determinado lugar Ele parou Atrás de mim E veio falar comigo Veio falar comigo Ele precisava Fazer um documento E ele precisava De alguém Que escrevesse Esse documento Para ele E veio pedir para mim Olha que interessante Rapaz E eu não sou capaz De construir um telhado Não sou Eu não tenho habilidade Nenhuma com ferramenta Aqui em casa Quando queima um chuveiro Quando precisa trocar Um ventilador Quando algum problema Hidráulico ou elétrico A Neuza já chama O profissional Porque sabe que eu Martelo Chave de feno Alicate Nada a ver comigo No entanto Eu gosto muito De falar em público E gosto muito De escrever Quer dizer É uma habilidade Que eu trouxe Eu vou ter que Numa das reencarnações futuras Exercitar habilidades Manuais Com ferramentas E quem sabe Construir um telhado Porque é algo Que não está em mim Nas ferramentas E no entanto Tem criaturas Notáveis Eu fico admirado Por exemplo De ver as obras De engenharia Aqueles edifícios Belíssimos Ora não é por acaso Que o cara é um engenheiro É um arquiteto Que faz essas obras Notáveis da engenharia Construção E isso tudo está certo Que ele estudou Se dedicou Muitos Iniciaram esse trabalho Agora Mas muitos São experientes No passado Se você pensar Lá no tempo Das caravelas Que adentravam Os oceanos Para fazer descobertas De novas terras Rapaz Aqueles homens Sem nenhuma tecnologia Se lançavam ao mar Que coragem Que experiência Que habilidade Quer dizer Trouxeram isso De algum lugar Então Hoje nós vemos Esse desenvolvimento Virtual aqui Da tecnologia Propiciou Nós temos Profissionais Muito experientes Que cada vez Fazem descoberto E temos os gênios Também Da informática Não é por acaso As habilidades E as tendências Nós podemos observar Em nós mesmos Então O segredo Ivair É esse O que O que Que eu sei fazer Com muita habilidade Se eu sei fazer Com grande facilidade É o que eu já fiz antes Porque eu já aprendi antes Embora eu possa Desenvolver mais agora É claro O que Que eu tenho Grande dificuldade De fazer É alguma coisa Que eu não aprendi ainda Então eu não fiz Na vida passada O que Que me deixa Muito alegre Então Essa alegria Esse entusiasmo Que você sente Espontaneamente Pode ser resultado De vivências anteriores Da mesma forma O que Que me deixa irritado O que Que me deixa nervoso Também pode ser De existências passadas Porque o peso Disso é muito grande Nós falamos aqui De alimentos Que nos fazem Vomitar Alguém escreveu aí Não me lembro Alguém Isso está no perispírito Sim Por que Que está no perispírito Porque marcou O perispírito Com a experiência Difícil Então Isso marca Muito Nós temos Muitas marcas De existências anteriores Que estão em nós Embora a gente Não se lembre Conscientemente Mas elas estão Latentes em nós Porque nós vivemos Essas experiências antes Ô Orson Essa palavra Então Que as pessoas Costumam falar Ele é autodidato Essa questão Do autodidato Então é As pessoas Que não acreditam Em reencarnação Não acreditam Que você já adquiriu Essa experiência Em outra vida Então elas Para facilitar A coisa É autodidata Mas é impossível Uma pessoa Tocar Por exemplo Uma sinfonia De Beethoven Ser autodidata Hã? Com quatro anos Não dá Não tem como Não tem É assim É humanamente Impossível Se ela não tiver Já aprendido isso Né? E a gente sabe Se ela tiver Seis, sete anos Não sei Quatro anos Não teve aprendizado Né? Então É a questão De vidas passadas Aí para facilitar É autodidata É autodidata É O autodidata É uma classificação Muito simples Né? Eu sou escrita De infância Com convicção Na reencarnação Não é que eu acredito Não Eu tenho convicção Mesmo Porque o raciocínio Me levou a isso Eu não tenho Formação Acadêmica Eu não completei O estudo universitário Eu me considero Um autodidata Em muitos aspectos Algumas pessoas Perguntam para mim O senhor é juiz? O senhor é advogado? O senhor é professor? Eu falei Não Nenhuma dessas coisas Mas como? Eu falei Não Eu não sou É Órto Mas aí que está Você pode não ter Formação agora Sim É isso que eu queria chegar É É É uma experiência É uma experiência Anterior Né? Sim Para você ter acumulado Essa experiência Agora Nessa encarnação Está desenvolvendo isso Né? É Isso É um tempo Que a gente desenvolva Agora Outras habilidades Agora Sim Ó O Rômulo É que eu estou com Óculos de longe Deixa eu pôr de perto Para ficar mais fácil Eu enxergar O Rômulo Bem-vindo As pessoas que exercem a medicina É algo nítido De vidas passadas? Os médicos Né? As que exercem a medicina Tal É algo nítido? Olha É o que? É o que? Eu não entendi a pergunta As pessoas que exercem a medicina É algo nítido De vidas passadas? Nítido Olha Não necessariamente Viu É Porque Às vezes a pessoa Desejou cursar a medicina Com interesse financeiro Ganhar dinheiro como médico É Porque pode acontecer isso também Né? Mas Os grandes médicos Os Os grandes benfeitores Da área da medicina São Espíritos Que já trouxeram Experiências De vidas passadas Mas eu estou me referindo Aos grandes profissionais Da medicina Eu estou me referindo Aos Sacerdotes Da medicina Que transformam a medicina Num verdadeiro sacerdócio De dedicação De experiência Nós temos Médicos Muito dedicados Em sua área Nós vimos aí A experiência da Covid Que revelou Grandes profissionais Da área de enfermagem E da medicina Possivelmente E com grande intensidade São pessoas Que já viveram Essa questão Do trato Das enfermidades E o acolhimento De pessoas Mas isso não impede Que outras pessoas Tenham iniciado O contato Com a medicina Agora Tanto é Que a gente vê Casos De falsos médicos Que burlam Diplomas E nós vemos No nosso tempo Ao cuidado O espírito O espírito Inclusive Corpo de mulher Corpo de homem Para aprender As duas experiências Não necessariamente Toda encarnação Ele vai mudar De sexo Mas Às vezes Ele passa Um grande período Nascendo como homem E depois Nasce como mulher Ou vice-versa E pode passar E pode passar Várias existências Como mulher Mas também Assim Os espíritos Passam pelas profissões Mais humildes O pedreiro O coletor de lixo Que são profissões Importantíssimas Em outra Ele vai Experienciar A ser um juiz Por exemplo Em outra Ele vai nascer Em outro Em outro país Em outra raça Em outro idioma Para fazer Aprendizados Variados Inclusive Em outros planetas Uma vez Que não é a terra O único planeta Habitado Então nós Fazemos aprendizados Variados E tudo isso É acúmulo De experiência Para o espírito Então se nós Nesta encarnação Aqui Nós estamos aí No ano 2022 A maioria de nós Nasceu no século passado A não ser aqueles Que estão agora Com 21 anos Com 22 anos Mas a maioria de nós É do século passado E nós trouxemos A experiência Do século passado Em décadas Onde não tinha internet Não tinha wi-fi Não tinha celular Nós viemos De uma época diferente As crianças Que nasceram Da década De 90 Para frente Já nasceram Com o celular Já nasceram Com a tecnologia Virtual Então são experiências O espírito Vai aprendendo Com essas experiências Esse é o detalhe Da reencarnação Quando nós voltarmos Ao planeta Se merecermos Voltar ao planeta Já encontraremos Um planeta Com Mais progresso Mais evolução Mais aprendizados Isso é Isso é genial Genial O nosso lar Mesmo Você vê que Quando o governador Ia falar Nas casas Era um holograma Dele Ele aparecia Em todas as casas Então No plano espiritual Essa criança Que está nascendo Esses espíritos Que estão nascendo hoje Eu acho que eles Trazem também Impossível lá Não ter Essa questão Dessa preparação Tecnológica Porque você vê Que as crianças Conseguem pegar O celular ali Que nem você falou E coisa que a gente Não consegue E eles Então lá também Eu acho que Com certeza tem Se a gente viu No nosso lar Essa questão Do holograma Que a gente agora Está desenvolvendo isso Nem faz tanto tempo Ainda A questão do holograma Lá no nosso lar Vai existir Então é isso aí Eu acho que a gente Aprende aqui e lá E se prepara Para a nossa Outra reencarnação Mas em condições diferentes Não sendo sempre médico Ou não sendo sempre engenheiro Variando as profissões Até para aprendizado Né Orson É porque você Quando você é lixeiro Por exemplo Como você falou Coletor de lixo Vamos falar assim Ou um pedreiro A tendência é você Ser mais humilde Né Não deveria Deveria todos Todos nós Sermos humildes Né Mas a tendência É você ser humilde Do que você ser Um juiz de direito Do que você ser Um advogado conhecido Geralmente é um pouco Mais assim Soberba Aquela coisa Um pouco da soberba Então o espírito Eu acredito Que passe por Todas essas Condições Para aprendizado mesmo Para evolução mesmo Né Orson É Não tenha dúvida Essas experiências São muito importantes São muito válidas E todas as profissões Todas as atividades Têm a sua utilidade Geral No aprendizado E no amadurecimento Do espírito Isso é muito importante Ser considerado Porque nós vamos aprendendo Com o intercâmbio das ideias Estamos todos aprendendo Uns com os outros Quando nós chegamos aqui Nessa reencarnação As pessoas aí Com mais de De 40 Ou 50 anos Elas As crianças Quando nasceram lá No ano de De 80 Por exemplo Não tinha essa tecnologia Que nós temos hoje As crianças Que estão nascendo hoje Já encontram A tecnologia À disposição E lá no mundo espiritual É muito superior Da terra Muito superior Da terra Então eles chegam aqui Encontro celular E já sabem Mexer no celular Né Agora nós chegamos aqui Não tinha essa tecnologia Embora lá tivesse Mas não tivesse Chegado aqui ainda Então a gente esquece O cérebro não encontra A criança cresce Esquece Não encontra Tem que aprender de novo Aí a gente tem uma dificuldade Em dar nada Ainda bem que a gente vai Superando essas dificuldades É Isso aí O Rômulo Está perguntando aqui Para nós Para você Marcas de nascença Está ligada À vidas passadas Meus irmãos Depende né O Rômulo É Se tem as duas mãos Por exemplo É uma providência Espiritual realmente Para que talvez Ela não cometa mais O suicídio O homicídio Talvez se fosse Essa marca de nascença Agora eu não sei Se fosse uma mancha Eu não sei O que você acha? Normalmente As marcas de nascença Elas têm sim A ver com Experiências passadas O livro do Doutor Hernani Guimarães Andrade Reencarnação no Brasil Editado aqui Pelo caso Editoro Clarim Conta vários casos De pesquisas De evidências De reencarnação Então Eu estou me lembrando De um caso aqui De uma criança Que tinha uma Uma marca Nas costas Ou no peito Eu não me lembro exatamente Se era nas costas Ou no peito Que possivelmente Seria um tiro Que a pessoa levou E naquela família Ou naquela cidade Houve um guarda Que num assalto Foi morto Por um tiro E a marca De nascença Estava exatamente No lugar do tiro Então As marcas De nascença Elas podem E tem uma Grande Porcentagem Indicativa De experiências De outras vidas Porque afeta O perispírito E ao reencarnar Na formação Do novo corpo Aquela marca Aquela lesão Do perispírito É transmitida Para o corpo Mas não necessariamente Se pode pegar isso Ao pé da letra Porque muitas vezes Uma deficiência Ou uma marca De nascença Pode ser fruto De uma Má formação Embrionária Não necessariamente Ligado A experiência Do passado Embora A má formação Embrionária Sofra também A interferência Da presença Do espírito Ou da influência Da mãe Mas também A gente sabe Que elementos químicos O contato Que a mãe teve Com alguma substância Tóxica Pode causar Uma má formação Embrionária Mas aí envolve também A lei de causa e efeito E muitos outros fatores Então não dá Para generalizar isso Como que toda Marca de nascença É fruto De existência Passada Mas como você disse A pessoa nasceu Sem as mãos A pessoa nasceu Cega Nasceu surda A pessoa nasceu Sem braço Ou sem uma perna Com defeito no pé E nós temos Os gêmeos Ciameses Por exemplo Que nascem grudados Isso tem a ver Com o passado Isso tem a ver Com experiências Expiatórias Do passado Legal Temos outra pergunta Aqui Tu rola de novo Porto Teremos muitas experiências Relatadas No livro Do Leão Denis O problema do ser Do destino E da dor Pois é Nosso querido Rômulo De Américo Brasiliense Está conosco aqui Obrigado Rômulo Está pertinho de mim Aqui E o Rômulo Estou encantado Com o Leão Denis É muito boa Citação aqui Do grande Leão Denis Que foi um espírito E é um espírito Muito lúcido E nos transmite Muitas experiências Do fruto Da reencarnação Porque quando fala Do problema Do ser Quer dizer O ser sou eu Somos nós Do destino O destino Está diretamente ligado Às experiências Reencarnatórias Está diretamente ligado Às lembranças E da dor Por que a gente sofre? Por que a gente tem dor? A dor Ela pode ter causa No passado Mas não necessariamente Ela pode ter causa No presente Também Por negligência Por descuido Com a saúde Todo tipo Inclusive Como eu disse De contaminação De elementos tóxicos Que podem causar Desarranjos orgânicos Então a dor Ela tem várias causas Mas esse livro Do Leão Denis É fabuloso O problema do ser Do destino E da dor Queremos aqui Sugerir a todos Os telespectadores Que estão aqui Aos nossos ouvintes Do Instagram Que estão ligados O Romulo Ele ouviu eu Falar desse livro E está lendo o livro Está quase no fim Ele me disse E está encantado Com a obra Magnífica De Leão Denis É muito importante Dizer isso Orson Até porque Como a gente falou Nossa vida Hoje São tendências Praticamente De vidas passadas Influencia bastante Mas a nossa vida Futura Também A gente Praticamente Constrói hoje Então a gente Pode Não é que a gente Então Veio com essa tendência De vidas passadas Resolveu Resolveu Até porque A gente talvez Nem consiga Em uma reencarnação Resolver Todas as nossas Tendências Então a gente Está moldando Já a nossa Vida futura A nossa próxima Reencarnação Pelas nossas Atitudes Pelas nossas Pelas coisas Que praticamos Hoje Nessa Nessa encarnação Agora Muito importante Você citar isso Porque nós Estamos reencarnados Se a gente Fosse perguntar Por que eu estou Reencarnado Qual o objetivo De viver Qual o objetivo Da vida E o próprio Leão Denis No livro Depois da morte Vai dizer Que o objetivo Da vida É o progresso O progresso Contínuo Ora O progresso Inclui O desenvolvimento Intelectual Que nós vamos Desenvolver Com as habilidades Profissionais Com a reflexão Com o estudo Com a pesquisa Essa agilidade Mental Que nós somos Capazes de desenvolver Com a atividade Intensa Que nós podemos Elaborar diariamente Tanto profissional Tanto profissional Como moral Familiar Relacionamento Nós desenvolvemos A inteligência Mas o progresso Também é O progresso moral Na aquisição De virtudes No desenvolvimento Moral Que precisamos fazer Mas também está ligado Às habilidades Variadas Variadas habilidades Então eu posso Por exemplo Quero me tornar Um grande engenheiro Um grande escritor Um grande cineasta Um grande ator Então eu vou Me dedicar Àquela atividade Que eu quero Me dedicar Quero alcançar Então você se desenvolve Agora A vida futura A próxima existência Ela está Obrigatoriamente Ligada À atual Porque nós estamos Despachando Uma bagagem Diariamente Com as nossas Atitudes Com as nossas Reações Decisões Iniciativas Isso vai formando Uma bagagem Que nós vamos Encontrar Na próxima existência Então é melhor Que a gente Não deixe pendências O mínimo De pendências Que a gente Puder deixar Quais são as pendências? Não prejudicar Os outros Porque todo Prejuízo Que nós causamos Aos outros Vai pesar No futuro Se nós Não repararmos Agora Nessa existência A vida Vai dar um jeito De cobrar Da gente Não é castigo É consequência Então toda Lesão Que nós Causarmos A uma pessoa A uma família A uma instituição A uma cidade A um país Nós vamos ter Que responder Vai ter que reparar Então isso São pendências E aí ficam Para trás Então a gente Tem que procurar Utilizar bem O tempo Que a gente tem Fazendo aprendizados Desenvolvendo moralidade Adquirindo virtudes Nos desfazendo De arrogância De ciúme De inveja E de prepotência Para quando Reencarnarmos De novo Nós não estarmos Ligados A essas prisões São prisões Dos condicionamentos Prisões Dos vícios Prisões Variadas Que a gente vai criando Com os condicionamentos Que nos permitimos Porque quando Reencarnarmos de novo É melhor Que a gente Reencarnar em paz E não Endividado Moralmente Ou até Perseguido Por inimigos Que a gente Prejudicou agora E agora Eles não conseguiram Nos perdoar Eles vão nos cobrar Então nós estamos Construindo O nosso futuro Se nós queremos Uma vida futura De paz Sejamos a paz Agora É claro que a gente Não consegue 100% Mas a gente pode Se esforçar Para fazer o melhor Ao nosso alcance Tem mais uma pergunta Aí Vai É da Sala e Gisela Gisela Isso Quem é rico demais Famoso Foi boa pessoa No passado Boa pergunta Interessante O fato de ser rico Famoso Ter muitas possibilidades Não se liga Diretamente A bondade Do passado Não inviste Privilégio Na obra Da criação Não existe Nenhum tipo De preferência De Deus Pelos seus filhos Quem está Hoje Desfrutando De beleza De fama E de riqueza Está com uma Responsabilidade Muito maior Porque a sua Responsabilidade É usar Esses recursos A fama A riqueza A beleza Para beneficiar Os seus irmãos Não necessariamente Foram pessoas boas No passado Mas isso não quer dizer Que uma pessoa boa No passado Não merece agora Estar rico Famoso E belo Para direcionar Os recursos Que tem Em favor Do próximo E nós temos Muitos exemplos De pessoas Que são famosas Que são ricas E que destinam Seu patrimônio Seus recursos Seus rendimentos Para causas Humanitárias Como nós temos Pessoas Sem nenhum recurso Desprovidas De tudo Que são extremamente Orgulhosas E vingativas Quer dizer Não é o dinheiro Nem a fama Que forma a pessoa Mas é o seu caráter Através do esforço Que pode fazer Então nós temos Pessoas Muito ricas Muito famosas Orgulhosas Temos pessoas Muito ricas Muito famosas Humildes E temos o contrário Temos pessoas Pobres Revoltadas E amargas Como temos Pessoas pobres Sem recursos Que são boníssimas Isso depende Do espírito E não do que ele tem Em termos materiais Corso Até porque Desculpa Eu só Tive que dar Saídinha Para ligar Meu ring light Aqui Que estava muito escuro Perdão Mas eu estou acompanhando Aqui Essa questão Da reencarnação Pessoal Rico É muito perigosa A prova Da riqueza A prova da riqueza É muito mais difícil Que a prova Da miséria E da carência Porque O rico Ele Corre Corre o risco De ser seduzido Pela vaidade Pelas perdas De todo tipo A pessoa carente Materialmente falando Ela corre o risco Da revolta Da reclamação Da falta De confiança Em Deus Mas a da riqueza É muito pior Que da pobreza Eu não queria Passar a nossa live Sem comentar o filme Aquele filme Minha vida Na outra vida Eu tenho certeza Com certeza Fica até de Dicação Para quem não assistiu É um filme Maravilhoso E verídico Que conta a história De uma mãe Sofredora Que sofre Na mão do marido E acaba morrendo Por tanto Sofrer E tantos filhos E aí ela reencarna Ela tem lembranças Do passado E ela acaba Voltando Para a cidade Onde ela nasceu Viveu E morreu E reencontra os filhos Isso que é assim Muito lindo Que os filhos Já claro Bem idosos Já bem velhinhos E ela acaba Reencontrando os filhos E essa história É verídica É esse filme Ele é belíssimo Ele é emocionante Porque ela tem Fleches De recordações E com esses fleches Que aparecem lá Pelos 40 anos de idade Ela tem um filho adolescente Com esses fleches Ela começa A pesquisar E construir Um passado Que vai se revelando Através desses fleches Inclusive Com indicação de lugar Data Épocas País Cidade Ela reconstrói A própria história Volta lá E reencontra os filhos Que ela deixou Agora idosos Ela morreu Com a sensação De que abandonou os filhos Mas ela não teve culpa Mas ela ficou Com essa culpa Dentro dela E ela reencontra Os filhos E os une Porque o mais velho Encarregado pela mãe De cuidar dos irmãos menores Não foi capaz De fazer isso Por uma certa circunstância O filme é belíssimo Todo mundo viu esse filme É muito conhecido Mas quem não viu Minha vida Na outra vida Bom A Sala Gisela Será que encontrarei Meu pai Que desencarnou Há 30 anos Com certeza Gisele Possivelmente sim Possivelmente sim Porque a reencarnação Ela não é tão rápida Assim Mas Poderá acontecer Em alguns casos De quando a pessoa Volta para o mundo espiritual O pai ou a mãe Já estejam reencarnados Mas isso não quer dizer Que seja regra Normalmente Os nossos parentes Que foram primeiro Nos aguardam E vamos nos reencontrar Sim Normalmente Mas pode acontecer Daquele parente Que foi antes Ter reencarnado Nesse caso Para matar a saudade Os espíritos Promovem o encontro Durante o sono Do corpo físico Aí o que está encarnado Quando dorme Aqui na terra Em espírito Ele se reencontra Com o ente querido Que agora está No plano espiritual Esse é um assunto Fascinante Aliás A gente quer recomendar Para você O livro Entre a Terra e o Céu De André Luiz Para que você se inteire Bastante desses casos De desencarnações E o espírito É imortal Gisela Em algum momento Vocês se reencontram O amor O amor É o bem Que nunca se separa E se houve Esse relacionamento E houve amor Com certeza Vocês não se separarão Nunca Na eternidade Se não se encontrarem Outras reencarnações Se encontrarão Com certeza No plano espiritual Somos espíritos imortais O amor Não se perde nunca Nunca são rompidos Os braços de amor E a importância Para a gente Estamos caminhando Para o final De que é importante A gente ter Essa consciência De que Somos espíritos Já Novos Na evolução Se formos ver Comparados A espíritos evoluídos Como Jesus Por exemplo Mas Já somos espíritos Que já tivemos Diversas Reencarnações E talvez Estamos na nossa Melhor Reencarnação No momento Que a gente pode Agora Ter essa consciência Onde o espiritismo Vem abrindo Essa Essa porta Larga De aprendizado Não larga Não larga no sentido De bagunça Mas de aprendizado De quanto Kardec Nos trouxe De ensinamento Quando codificou A doutrina E os espíritos Para que a gente Que vai definir O passado Nos acertarmos Com o nosso passado E criarmos Um futuro melhor Esse é um grande detalhe Você Fecha o assunto Com grande Propriedade Porque o nosso compromisso É agora Nós não temos Que ficar Preocupados Com o passado Com o que fizemos Deixamos de fazer Ou quem fomos nós Isso não importa E também Quem foi O nosso marido A nossa mulher A nossa pai A nossa mãe O nosso filho Isso é absolutamente Secundário O importante É nós Nos voltarmos Para a construção De nós mesmos Agora Porque a dedicação Ao agora No estudo No desenvolvimento moral Dará para todos nós Um futuro melhor Isso que é importante Ela está perguntando Qual o nome do livro Será que está se referindo Ao livro Leal Deli Doutor Hernani Reencarnação no Brasil Foi o livro Você citou o do André Do André Luiz Do André Luiz A Terra e o Céu Isso Bom Para a gente Estar terminando Algumas frases Que nem Kardec Tem Inclusive Está no túmulo Nascer Viver Morrer Renascer Ainda e progredir Sempre Tal é a lei E Chico Chico Nosso grande Chico Nos fala Já vivemos Muitas vezes Estamos com as pessoas Certas Para ajustarmos Os nossos corações E resolvemos Os nossos problemas Na reencarnação Ninguém erra De endereço Então a gente Tem que ter O plano espiritual Nos oferece O que é de melhor Nas reencarnações Então ninguém A pessoa reclama Nossa Mas eu nasci pobre Pode ter certeza Que foi Essa condição De melhor Que foi feito Para que você Possa Se ajustar E se encaixar Novamente Para tentar Voltar E evoluir E que ser pobre Também não é vergonha Não é vergonha Não é vergonha Estar Porque é a nossa necessidade A carência Ou a fartura São experiências A dificuldade Ou a facilidade São experiências Todos nós Vamos aprendendo Com as experiências E a reencarnação Ou as variadas existências Dessa única vida Acumulam Experiências Para sempre Nós devemos Valorizar o tempo presente Aproveitar o máximo Aprender Estudar Pesquisar E fazer o que estiver Ao nosso alcance Pela harmonia familiar Pela harmonia interior E para o bom relacionamento Nós temos aí Um tesouro à disposição Que é o espiritismo Eu quero sugerir Aos amigos Que estão nos assistindo Que leiam o livro O problema do ser Do destino e da dor Lembrado aí pelo Rômulo E também O depois da morte E também O porquê da vida Os três São de Leão e Denis Vai haver um grande Aproveitamento Para todos São pérolas preciosas Que estão à disposição Olha Pessoal Tem bastante coisa No livro dos espíritos Eu comprei Orson Já Com a letra gigante Que fala Sobre Sobre vidas passadas Orson Gratidão Eu queria te agradecer Muito Muito Por ter aceito O nosso convite Em nome do nosso centro Em nome da diretoria Do nosso centro Em nome dos frequentadores Dos trabalhadores Da nossa casa Da UZ Da UZ Da UZ Intermunicipal De Bauru Do qual eu também Faço parte Sou diretor de artes Queria um dia Te convidar Para a gente fazer Uma live Mas falar sobre artes Que a gente está desenvolvendo Um trabalho Bem legal Aqui em Bauru Esse ano A gente começa a trabalhar O mês que vem A nova peça E vai ser bem legal Eu te agradeço muito Em nome das pessoas Que estão assistindo Foi muito gostoso Maravilhoso Esse aprendizado E essa oportunidade De te conhecer E falar com você Gratidão Obrigado Ivaí Pela oportunidade Eu quero convidar os amigos A visitarem o meu canal Está no meu próprio nome pessoal Orson Peter Carrara E também o canal Já que você falou em arte Visitarem e se inscreverem No canal do grupo musical Amigos do Bem Que eu também faço parte Então é um trabalho intenso Que a gente tem aqui Matão E quero convidar vocês todos A conhecerem esses trabalhos Muito obrigado Ivaí Um grande abraço Para você E para todos que estão aqui Gratidão meu amigo Um abraço a todos Tchau pessoal Gratidão a todos Que estiveram com a gente aqui Obrigado viu Até mais Tenha uma outra oportunidade Orson Obrigado Até breve Tchau 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 Tchau